Silvier, uma perguntinha essencial, depois do que você passou, inclusive, por uma outra entrevista aqui mesmo na TV Brasil Central, que foi distorcida, e eu gostaria que você explicasse isso melhor, por conta de uma palavrinha que você usou. Eu quero que você diga primeiro, você é Bolsonaro ou é Lula? Eu sou Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro na primeira vez que ele se candidatou, votei no primeiro turno também no Bolsonaro e vou votar novamente. Gente, as pessoas têm que entender o seguinte, eu fiquei muito chateada, Paulo, foi bem sentado ali, entrevistado, não sei se tem como mostrar aqui o cenário inteiro, o nosso diretor de... Obrigada, coração. Aquela cadeira que estava ali, tinha com todo respeito, não vou citar nome, não vou falar nada porque eu não sou de ofender as pessoas, mas foi de um mau caratismo imenso, a pessoa que a gente estava falando no debate durante um tempão, sobre diversas coisas, eu já tinha falado sobre corrupção, eu já tinha falado que eu não voto em gente corrupta, que o PT tinha desviado 7 bilhões, isso que foi diagnosticado, porque fora aquilo que finge em paraíso fiscal, a gente sabe exatamente como funciona. E eu já tinha declarado aqui, sentado no lugar onde você está aí, só que ao seu lado, que era o Rafael, declarado apoio ao Bolsonaro. E a pessoa me pega um trecho em que eu falo que o Bolsonaro é mal educado, porque eu, como pessoa, como ser humano, eu acho que às vezes ele poderia se portar um pouco melhor, mais suave com as pessoas, mas é o jeito dele. Mas eu prefiro mil vezes uma pessoa que fala na cara o que pensa, do que aquela pessoa que bate aqui, ó, no seu ombrinho, fala manso contigo e tá te roubando por trás. Então, assim, eu sou totalmente anticorrupção. E eu quero deixar bem claro, você, meu amigo, que editou esse pedacinho, que até tinha falado que tinha gostado de mim aqui, que eu tinha falado que eu respeitava a sua posição política. Você colocar aquilo na sua internet, sabe, no seu TikTok, para poder se vangloriar, não sei se é porque você queria Ibope ou não, olha o tanto que você me prejudicou. Eu estou sendo atacado até agora, meu filho está sendo atacado por um posicionamento que não foi real. Tivesse colocado toda a entrevista, a íntegra, sabe? Então, assim, eu fiquei extremamente chateada, mas que bom que vocês me deram oportunidade de vir aqui e poder abrir os corações. Posso te dar um conselho? Pois não. Conselho. Quem sou eu para dar conselho, né? Eu preciso. Posso te dar uma sugestão? Claro. Faça como eu, porque eu também conheço essa pessoa, ela já esteve casualmente sentada aqui também, onde você esteve, né? E essa pessoa não merece o mínimo de respeito, o mínimo de consideração. É uma pessoa que, depois eu conversei com a minha produção, falei, vocês precisam escolher melhor as pessoas que vocês trazem aqui. Porque, de repente, fala, tem fulano de tal tendência e fala bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa não parava de falar, falava só o que ela queria ouvir, o que ela queria dizer. E chegou num ponto que eu disse para ela, inclusive, o seguinte, eu falei, escuta, fulano, olha para mim, rapaz. Estou falando com você, eu sou apresentador do programa. Tem que ter respeito à casa de vocês. Você me respeita, você me respeita. Esse nunca mais virá aqui, porque não sabe se portar, não soube aproveitar a oportunidade de dizer o que ele pensava de uma forma respeitosa. Então, respeito é uma palavra que ele não conhece. Então, minha sugestão, esqueça esse sujeito. Não, eu já esqueci. Não estraga as suas noites, não é? Não estraga as suas noites, não é? Não, gente, de madrugada meu telefone bombando, sabe, quatro horas da manhã, não acredito, eu sou seu amigo, perdi meu voto, não sei o que. Eu falei, gente, calma, não é o contexto. E colocaram, assim, a mais nova traidora do estado de Goiás. E isso me feriu na alma. Porque, gente, eu sou a pessoa que eu carrego lealdade comigo, sabe, respeito pelas pessoas, e eu jamais faria isso. O meu posicionamento, ah, mas você só se posicionou agora, você só não sei o que. Não, não é assim. Você sabe, você é muito mais do mundo político, Paulo, do que eu. Eu comecei agora. Mas uma coisa que eu tenho, pela dona Gracinha, que foi a única pessoa, o governador, o único partido União Brasil que me convidou para ser candidato, para ter a possibilidade de fazer meus projetos, claro que eu teria lealdade a essas pessoas. Eu não sou uma carrasca que você vence a eleição e vira as costas. A partir do momento que há um pedido, um posicionamento, sim, a gente não fez antes porque era uma decisão do Partido Nacional. Não houve uma posição por conta do Partido Nacional. E é claro que eu entrando na política, eu tenho respeito por quem me convidou. Então, sim, eu manteria a posição como foi um pedido do Partido Nacional. Como há uma definição para o segundo turno, está aqui a Silvia se posicionando por Jair Messias Bolsonaro. E dizendo, gente, quem votou no PT e votou em mim, eu tenho respeito pelas pessoas. Eu nunca vou desmerecer ninguém por conta de um partido político. Total respeito a todos. Legal. Papo encerrado, assunto encerrado. Maravilha, obrigada. Vamos lá?